E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estar discutindo sobre se ainda vale a pena você estar comprando no ano de 2015 um Playstation 3. Antes de mais nada, não sabemos galera que dificilmente nós teremos grandes lançamentos para o console ainda e mesmo que tenhamos vão ser pouquíssimos. Então sabendo disso agora a gente vai responder três perguntas para descobrimos se para você vai ou não valer a pena estar comprando um Playstation 3. A primeira pergunta galera é a seguinte, quais são os jogos que mais estão te empolgando no momento? Se os jogos que mais te empolgam, os jogos que você mais tem vontade de jogar são os jogos recentes ou então os jogos que ainda vão lançar, então para você provavelmente não vale a pena comprar um Playstation 3, pois esses jogos não serão lançados para eles. Mas caso você tenha mais vontade, se empolgue mais com jogos que já foram lançados um tempo atrás, então talvez seja bom ainda você comprar um Playstation 3 para que você possa jogá-los. Ou então ainda se você não se importa muito com os jogos e quer apenas se divertir, o Playstation 3 ainda é uma boa opção para você. A segunda pergunta que você tem que se fazer galera é ver quais são os consoles que os seus amigos têm. Por exemplo, se eles ainda possuem um Playstation 3, acho sim interessante que você também compre um Playstation 3 para que você possa jogar o multiplayer com eles. Mas caso eles não tenham um console Playstation 3 e tenham apenas os consoles da nova geração, acho que vale a pena sim você economizar por algumas semanas ou então alguns meses para que você possa comprar um Playstation 4 ou até mesmo um Xbox One e poder jogar com eles. Mas caso você seja um tipo de pessoa que não se importa muito jogar o multiplayer, o Playstation 3 ainda é uma boa opção para você. A terceira pergunta que você tem que se fazer galera em relação ao preço. Hoje em dia um Playstation 3 custa em torno de 800 reais e um Playstation 4, para a gente ter uma ideia, custa em torno de 2 mil reais ou até menos se você procurar. Então você tem que ver se para você vale a pena ou não comprar o Playstation 3 ou o Playstation 4. E outra coisa que você tem que levar em conta é o preço dos jogos. Hoje em dia os lançamentos para o Playstation 4, muitos estão saindo em torno de 250 reais. Então manter um Playstation 4, comprar lançamentos para ele ainda é muito caro. Diferente do Playstation 3, como os jogos já foram lançados há um tempo, os preços dos jogos para o videogame Playstation 3 costumam ser bem mais baratos. Então é mais fácil você manter o console. Então você tem que levar tudo isso em conta para saber se para você vai ser vantajoso ou não estar comprando um Playstation 3. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele, gostado das dicas. E lembrando que no canto da descrição está o link caso você queira comprar o Playstation 3. E também o link das nossas redes sociais e do nosso site caso você queira se cadastrar para receber informações sobre o nosso canal. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.